Para muita gente, o problema do carro elétrico é a bateria. Mas e se a bateria não fosse mais um problema? Se o custo da bateria não fosse um problema? Se a durabilidade da bateria não fosse um problema? Pois e se eu lhe contar que existe uma startup que resolveu todos esses problemas e que ainda tornou a tarefa de recarregar o carro elétrico mais rápida do que abastecer no posto Ipiranga? E fez o carro ainda custar mais barato? Pois vem comigo conhecer a Niu, a empresa que desenvolveu a tecnologia que pode ser a próxima revolução da indústria automotiva e o começo do fim do posto de gasolina. Mas primeiro, se você não é do mundo da tecnologia ou da inovação e nem sequer sabe o que é uma startup, calma meu pequeno polegar que eu lhe explico, é bem fácil. E para mim, a melhor explicação do que é uma startup, eu aprendi com o gerente de inovação da Embraer. Isso mesmo, da nossa gigante fabricante de aviões, orgulho nacional, a Embraer. Uma startup basicamente é uma empresa que ainda não tem bem definido o seu modelo de negócio. E isso se encaixa muito bem na Niu, uma startup chinesa de veículos elétricos. Mas não de qualquer veículo elétrico. De veículos elétricos que você pode simplesmente trocar a bateria de forma automatizada num posto de recarga. Como se você fosse no posto Ipiranga abastecer, mas ao invés de gasolina, etanol ou diesel, você simplesmente chega com seu carro elétrico e em menos de 3 minutos troca sua bateria por uma outra 100% carregada. Parece sonho, não é? Mas esse sonho já é realidade na China, onde a empresa Niu já produziu mais de 450 mil carros com esse sistema de troca rápida de bateria. E já realizou a troca de mais de 32 milhões de baterias, em seus mais de 2.100 postos de troca rápida de bateria. Pensa comigo, se além de ser mais rápido do que encher o tanque de gasolina, você não precisasse nem se preocupar com a manutenção e com a durabilidade das baterias do seu carro elétrico. E de quebra não ter nem que pagar pela bateria na hora de comprar o carro. O que lhe faltaria para ter um carro elétrico? Tecnologia esta que reduz, inclusive, o preço do carro elétrico. Hoje em dia, o custo da bateria de um carro elétrico ainda é elevado. Ele varia, é claro, pelo tamanho e a capacidade em kWh da bateria, além do custo dos materiais utilizados na sua fabricação. Usualmente se utiliza níquel e lítio. Até tem as novas baterias de sódio vindo por aí, que são mais baratas e que você inclusive pode conferir aqui no canal depois desse vídeo. Mas de acordo com o cálculo feito pelo pessoal do site Visual Capitalist, hoje em dia, o custo da bateria de um carro elétrico equivale a pelo menos 13% do custo de um Tesla Model S, pegando este modelo como exemplo, ou até 23% do valor do recém-lançado Volkswagen ID.4, que você até pode alugar da Volkswagen aqui no Brasil. Será que é por isso que a Volkswagen só aluga o ID.4 e não vende ele? Ou seja, imagine você indo comprar o seu BYU-ID Dolphin ou Hora 3. por R$ 150 mil, mas automaticamente ganhasse um desconto de R$ 20 mil, pois não precisa pagar pela bateria. E nem teria mais que se preocupar com a bateria. Utopia? Pegadinha? Não, gente. Tecnologia. E qual o milagre desta tecnologia? Simples, pessoal legal aqui do canal. Padronização e automação. Pois com a padronização das baterias, do chassis e dos pontos de fixação das baterias, se torna possível automatizar a retirada e colocação de uma bateria 100% carregada em postos automatizados de atendimento. Como se você fosse num posto Ipiranga automático e um robô abastecesse pra você. Gostou? Então já deixa o seu like de cara legal aqui pro canal para levar esse vídeo a mais caralhos legais como você e se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos como este. Pois se essa tecnologia parece distante, meio impossível, lembre-se que você já troca a bateria do seu carro quando ela para de funcionar, seja por uma Moura, Pioneiro ou de qualquer outra marca, graças à padronização das peças de reposição. Ou seja, se tivéssemos um padrão de baterias para os carros elétricos, seria então muito mais simples de implantar um sistema de troca rápida de bateria por baterias carregadas, não é mesmo? E pode até parecer um futuro distante, longe de ser viável. Mas acompanha só o tamanho da evolução deste futuro, hoje, na China. Pois desde 2018, quando a Niu começou a operar com alguns postos de troca rápida de bateria nas principais cidades chinesas, os postos foram se espalhando, seguindo as principais rodovias da China e hoje já é possível ir de uma ponta a outra do país realizando a troca de baterias. Aí você pensa, ah, isso só funciona na China, né? Não, pois a empresa já está se estabelecendo na Europa também, onde começou a vender seus carros elétricos em 2021, na Noruega. E hoje já é possível sair da Holanda, cruzar a Alemanha toda e chegar no belíssimo castelo da Cinderela simplesmente trocando a bateria pelo caminho. Parece até conto de fadas, não é? Bom, como em todo conto de fadas, na realidade, tem um pequeno ou um enorme problema por aí. Afinal, nem tudo são flores. Se por um lado você pode escolher em não pagar pela bateria na hora de comprar o seu carro, por outro lado, a bateria não é sua. Você aluga ela e paga pela energia na troca da bateria. Assim como pagamos hoje pelo etanol ou a gasolina na hora de abastecer. Lembre-se que lá no começo do vídeo falamos que a Niu era uma startup e que seu modelo de negócios não estava definido. Pois é hora de você participar do vídeo aqui com a gente. Você acha que a Niu, letra A, vende carros, assim como a Tesla ou a BYD? Ou B, que ela vende baterias recarregadas, como se fosse um posto Ipiranga das baterias Moura? Dá um pause no vídeo e comenta agora aqui o que você acha, letra A ou letra B, que eu quero saber a sua opinião. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e a resposta certa é letra C, as duas anteriores. Pois a Niu, a startup Niu, ainda não tem o seu modelo de negócios definido. Pelo menos não um que pague as contas. Pois sim, ela vende o carro com as baterias, que você pode recarregar na sua casa, ou ela vende ele como um leasing, uma forma de aluguel do carro e da bateria, que você meio que paga conforme realiza as trocas de bateria. Ou seja, ela meio que vende as duas coisas. Você pode comprar o carro e recarregar ele normalmente em casa, ou comprar ele com um pacote de serviço chamado BAS, Battery as a Service, a bateria como um serviço, que inclui seis trocas mensais de bateria. Você assim paga menos na hora de comprar o carro, mas paga um serviço mensal depois para ter direito à troca das baterias. E aqui eis que está o problemão. Pois apesar deste estádio lotado de acionistas, com o presidente da companhia falando dos novos resultados, do aumento das vendas, dos novos eletropostos de troca rápida de bateria, até hoje a empresa só deu prejuízo. E muito prejuízo. Pois a Niu perde 35 mil dólares, isso mesmo, mais ou menos 175 mil reais para cada carro que ela vende. Ou seja, cada carro vendido dá 35 mil dólares de prejuízo. Pois, além de ter que se firmar como uma nova montadora de veículos elétricos, ela precisou desenvolver toda a tecnologia da troca rápida de baterias e colocar em pé, gente, uma rede de recarga digna de postos Ipiranga. Tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, é uma tarefa gigantesca que custou uma fortuna. Ou três fortunas. Fortunas estas que estão sendo bancadas pelo governo do estado da empresa, que aposta forte neste modelo de negócios da empresa, e pelos bancos estatais chineses, na forma de financiamento para a expansão dos pontos de recarga. Isso quer dizer que a Niu vai falir, ou já está falida? Que o modelo de negócios não vai dar certo? Veja bem. Pois uma das maiores fabricantes chinesas, a Xangang, se uniu a Niu no final de 2023 para desenvolver em conjunto novos carros com baterias padronizadas, com a tecnologia da troca de bateria. O motivo? Bom, além, é claro, da Xangang também poder ter carros mais desejáveis ao mercado, devido à presença desta tecnologia, em que você pode, por exemplo, em uma viagem, utilizar a rede já estabelecida da Niu, e trocar sua bateria, e seguir viagem. Sem ficar naquela de vai ter onde recarregar e se acaba a bateria. Passa no posto de recarga e está resolvido. Pois em larga escala, esta solução de troca de baterias ajuda o governo chinês a gerenciar a energia disponível no país. O que é um dos principais motivos da parceria da Xangang, visto que ela é uma montadora estatal. Pois com essa tecnologia da troca de baterias, que podem ser recarregadas em momentos fora do pico de consumo de energia, como o de madrugada, por exemplo, ou em momentos em que está sobrando energia na rede, como nos picos de geração de energia solar. Afinal, né, gente, não dá para desligar o sol ao meio-dia. Auxiliando, assim, o governo da China no gerenciamento do seu parque energético. Algo que, para a China, devido à explosão de vendas no mercado de carros elétricos dos últimos anos, já começa, sim, a ser um motivo de preocupação. Mas, para mim, o que é fenomenal nesta tecnologia é você não ficar mais dependendo se vai ter ponto de recarga, gente. Você pode simplesmente pegar o seu carro elétrico numa viagem e poder trocar de bateria e recarregar ele no caminho sem dor de cabeça. Imagina, então, aqui no Brasil, onde a nossa rede de postos de recarga ainda é minúscula, pois só o mercado crescer 91% em 2023, que já ficou comum, pelo menos aqui em São Paulo é comum, você chegar no shopping todo feliz para recarregar o seu carro elétrico e dar com os burros na água porque todos os pontos de recarga já estão em uso ou com defeito. Ou até porque algum engraçadinho, algum espertinho, estacionou o seu carro a combustão numa vaga de recarga. Inclusive, uma dica valiosa que eu dou para você se comprou um carro elétrico. Não fique na dependência, não fique na mão. tenha no seu carro um kit de recarga para usar em emergências. Ainda mais no Brasil, né, gente? Confere, então, aqui na descrição um carregador que eu recomendo que você pode, inclusive, utilizar em casa, pois ele vem no padrão de tomada de três pinos brasileiro. E sabe quem mais seguiu a Xangã apenas uma semana depois? E fez uma parceria muito semelhante com a Niu? A Jelly, a dona da Volvo. É, meu pequeno polegar, a Volvo hoje é uma empresa chinesa. De acordo com as empresas, esta parceria é para acelerar a construção e a popularização da infraestrutura de troca de baterias, o que ajudará a reduzir o custo dos veículos elétricos e a melhorar a sua durabilidade. Já que, se uma bateria der defeito e ela precisar ser reparada ou substituída, isso será realizado pelo sistema de troca de bateria, sem que o dono do carro precise se preocupar com isso, melhorando assim a satisfação e a vontade de ter um carro elétrico. Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa tecnologia do amanhã para os carros elétricos. Pois com a China fazendo investimentos em várias frentes para se tornar a indústria automotiva elétrica do amanhã, eu me arrisco a dizer que mesmo que a Niu não dê certo, que o modelo de negócios literalmente vá à falência, um jargão muito comum nas startups é falar em pivotar a tecnologia, ou seja, buscar um mercado, uma aplicação em que o modelo de negócios dê certo, que pare em pé e dê lucro. E para isso, a China já tem meio que meio caminho andado, literalmente. Pois a maior fabricante mundial de baterias, a CATL, e a terceira maior fabricante mundial de baterias, a BYD, são chinesas. Se de alguma forma elas padronizassem as baterias dos carros elétricos, assim como temos o padrão de 12 volts das baterias Moura em nossos carros, isso baratearia a produção das baterias, e o próprio desenvolvimento dos carros elétricos. Ou seja, esta padronização levaria a uma redução de custos e dos preços dos carros elétricos, podendo sim marcar o começo do fim do nosso popular posto Ipiranga e da nossa rotina de ir abastecer o veículo. Se bem que os postos Ipiranga são bem inovadores, né gente? No que tem aqui perto de casa, já tem até ponto de recarga de carro elétrico. Eu acho muito mais provável os postos Ipiranga terem estações de recarga como a da Niu e oferecerem a troca rápida de bateria. Afinal, na dúvida, né gente? Passa no posto Ipiranga ou confere os próximos vídeos aqui do canal cheios de respostas pra você.